Temos a instalação fibra-áutica hoje, uma migração de rádio para fibra-áutica. Tem um cliente ali embaixo, desce aqui por esse poste, aí entrando ali não vai ter poste, vai ter que ficar por cima dos juremas, só vai ter um poste de jardim lá na casa dela, a gente vai pedir pra ele depois colocar umas escolas na fibra. E tem outra cliente ali na frente só também, a gente vai migrar aqui pra mais tarde. Marquei daqui pra meio de nós terminar essa, fica pra deitar da outra ainda, porque essa aqui vai ser um pouco brincadinha, mas nem tanto. Ó, CTO aí, a mini CTO, 3 Network Infortel, personalizada. Essas aqui, vocês vão encontrar na Infortel Telecom, o link vai estar na descrição, CTO é muito bonita, mini, olha, começou de bola, tá vendo? 16 atendimentos, essa entrada aqui, ó, basculante, tá vendo, ó, qualidade pura, muito top, viu, pessoal. Então a gente já vai lá puxando, já tá alçado aqui, ancorado, topzeira, ele tá puxando lá, já pra ir ancorando nos postes, como eu tô fazendo, como eu tô aqui, assim adianta a instalação. E aí, ó, medindo o sinal da caixa, tá excelente, fazer a limpeza das conexões e conectar o conector e descer. Aí, ó, show de bola, excelente. Vou colocar uma plaqueta aqui. Aperto como? Aí eu olho, pra ver. Tá vindo já. Aí, tem que passar aqui dessa jurema, ó, pegar uma escada quando ele vim, pra passar aqui por cima dela. Aí, ó, aí eu encorre naquele poste e desce aqui, ó. Então eu fui desengachar lá, já tô aqui, coloquei só dois aqui, ó, nesse poste. A gente não vai descer pra lá, a gente vai pegar voltando aqui, ó. Entrando aqui. Uns cento e cinquenta metros aí descendo, eu acho. Não faz tudo, não. Dá só sem medo. Só que passa por cima das juremas aí. Eu acho que dá uns cento e vinte metros por aí. Aí o balão do... O meio do cabo vai ficar em cima das juremas ali. Aqui não tem poste no meio, eu pedi pra elas arrumarem alguma coisa lá, pra escorar mais a fibra. Viu, peraí. Já tá esticado hoje aqui, ó. Tá esticado ali, ó. Os vós aí de cem metros ligeiro. Aí eu peguei mais alto, ó. Dá mais de um metro ainda da rede, hein. Super tranquilo. Mais de metro. Um metro e vinte por aí. Aqui, ó. Vai cá descendo aí. Gostou eu botar a mão, Pedro. Na arrepia. Ó. Isso aí, rapaz. Olha lá. Chega na altura padrão e sobe. Vou descer. Pra baixo. Ah, já ficou bem alto por causa da travessia que vai ter aqui. E o ponto lá é baixo. Segurando aqui. Sem barato, pô. Pode puxar. Pode puxar. O poste lá, ó. Lá perto de Antônio. Não tem nem pra ver aqui. Olha lá. Perto de Antônio. Um postezinho lá, ó. A distância aqui do outro. Vai passar por cima dessas georemas aí. Um vão só, tá? Negócio aí de quase 150 metros mesmo, né? Nessa base aí. O vão. O vão. Vem já. O poste lá, ó. Olha aí. Já vou ancorar aqui. Que aí nós voltamos lá pro sapo esticando. Quer dizer, desengachando. Fazer o lemo. Volta as solinhas desengachando lá. Quando ela folgar, a gente vem esticando de novo. Vou deixar alocado o vídeo dessa instalação aqui. É um dos vídeos bem antigos. Vou procurar pra colocar. Foi um tempo bem de chuva mesmo. Só me lembro. Foi no inverno do ano passado. E aí, ó. Equipei aqui. Tô segurando. Esperar o Antônio levantar ela lá. Botar em cima da jurema. Não dá nem pra ver o poste, tá? Escondido na jurema. O outro lá onde a gente veio. E olha que ele é alto, viu? Vamos sentir daquele coque ali Pocado Pocado, essa aqui vai pra lá E aí, colocar ela na mesma barca que tá no tema Suportezinho, reserva técnica Escorro, por cima da jurema lá É só seguir por causa da jurema Pede pra ela e colocar uma furquinha ou algum pós, alguma coisa Esse aqui é o que a gente fez a migração aí também a gente puxou para colocar aquela seteão lá que vou deixar também no card é a instalação que a gente fez aquela ali ó é que para mostrar que tem outra ali na frente para fazer e aqui ó a antena não tá sim, vamos ver se vou por ali assim, assim está para ali, por ali ó Tá quente, viu? Temperatura altíssima Cabo é bem pequeno Toma aí O cabinho dói Eles estão aí mesmo, eles Sempre foi assim, eu acho Olha lá Passar a plantada pra dentro Caraca Quase metade Quanto metade? Quatrocentos e cinco Quero aí Quatrocentos E quarenta e seis Quatrocentos e seis Quatrocentos e seis Aqui no posto lá Mas Passando por cima das juremas A outra opção seria aqui por dentro do cercado Seria muito pior pra gente passar Muito pior mesmo A outra lá vai ser mais fácil Ainda bem Acabei de colocar aqui já Só Atorizar o Niu Aproveita na internet Que eu tô sem 4G O 4G tá com uma beleza E é isso E é isso Vamos cuidar Tá aí Fala com mais Felizmente Felizmente o Niu inteiro da cola do carro Tive que improvisar O outro estava aqui A gente colocou no mesmo lugar Só que foi mais Um pouco mais arrumada Usando arame Fala com mais 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 Fecha do lado Show de bola Gente mais Satisfeita ainda Com o upgrade Pronto Dado o acabamento aqui O tamanho e a reserva Que ficou Ó Perdi a antena É isso Show de bola Puxa fibra Puxa fibra E mais E mais 3 Ali pra frente Lá vamos puxar Da seteuca novamente Daqui Mas a gente fez agora De manhã Pra lá Agora vamos fazer pra cá Pegar pra cá Puxando pra cá Soburo Ficado no lugar Ficado no lugar Pegar a fibra Acabei de ancorar aqui Já Acorado CTO Colocar o terceiro cliente Agora Após essa migração Vai ter instalação Pra cá também Instalação De novos clientes Mas é conforme O agendamento Do Lá Do escritório Nessas demandas O Uno tava parado Esses dias Tava na lanternagem Aí retornamos Hoje Com ele Tem algumas coisas Pendentes Pra nós resolver Pra poder Depois a gente voltar Abaixo da luz Pra depois a gente Voltar No lançamento Sinal da caixa Isso aí Show de bola Aí Top 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 Mini CTO Em Fortel Viu Muito bonita Três network Demais Gostava Demais Muito bom A casa lá Então a gente vai puxando Já acabei De aqui pra aqui Esse próximo posto O anterior Ele já fez Só o Ouro Isso aí Ó Feito aqui No grale Essa sopa aqui de frente Desalvador Quer dizer Por causa das casas aqui Que tem do outro lado Da rua Entendeu Isso aí Rapaz Só o Ouro Então a gente já tá fazendo O último posto ali Eu vou fazer O da catoneira dela A gente tá puxando pra lá Pro posto do padrão lá Posto de jardim O padrão elétrico é esse aqui Eu tô fazendo aqui já Vai lá Só me enrolar aqui Uma reserva técnica Então já tá tirando a antena E aqui já tá pronto Show 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 de bola Tô aqui no lugar já Só o Ouro Essa trilha é boa demais Eu vou entender Essa aqui é uma trilha Perfeito Passei por aqui por cima Prendi na parte mais alta Da casa Pra ficar mais bonito Aqui na madeira Só o Ouro Sem aonde Ó Topzira 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 Tô aqui no lugar já pera T полzinha Tinho Tinha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto